Vai ser um ótimo dia! Você deve ser novo aqui! Eu sou o Fizz! É mais fácil se livrar de um parasita que de você. Eu acabo com eles! Vamos dividir o espólio, Fizz. Tubarão! Essa piada nunca teve graça, Fizz. É melhor você ficar longe, Fizz. Mais um abraço ia te fazer bem! Eu sou o Fizz! Dizem que você já furou mais navios que os meus canhões. Eca! Laranjas! Ah, Fizz. Deu pra sentir seu cheiro de longe. Vou encarar como elogio! Que maravilha! Eu fiz! Todo mundo diz isso! Não gosto de lutar com crianças. Nem eu! Tenho pelo menos o dobro da sua idade! Oi! Listen! Eu não sou surdo, imbecil. Listen! Eu tô aqui! Ajudou muito, Fizz. Oh! Eu lhe sei! Já ouvi falar de você! E eu... Ouvi falar de você. Eu sou o Fizz! Eu sei! Você não devia ter vindo, Fizz! Até parece que vai me pegar! E aí, ferro velho! O que faz por aqui? Não me chame assim! E aí, ferro velho! Vai tentar me matar de novo? Eu te odeio! Preparado pra tudo! Timo! Timo! Fizz e Nami, os donos do mar! Eu já tava com saudade dessas branquias. Nami, achei que você tava no meu time! Isso não é um jogo, Fizz! Os marais precisam de mim! Olha, eu também já fui encantadora de tubarões! Maneiro! O dentão tá precisando de um amigo novo! Me desculpem! Nami, não vá! Ele tava com saudade? Quer ver um canhão? Timo! Timo!